Ainda não conseguimos colocar os pés em Marte, mas rodinhas não faltam na exploração da superfície do planeta. E o que é necessário para uma jornada humana até o planeta vermelho? Bom, precisamos de um milionário visionário, uma tripulação bem técnica e um poçante e moderno foguete. Mas isso é coisa para os documentários científicos, e nós estamos no sci-fi. Para a nossa viagem até Marte, o visionário milionário é indispensável, só que ele é meio maluco. Para a tripulação, três habilidosos técnicos do riso, Moe, Larry e Joe. Ah, claro, falta o foguete. Se é que podemos chamar a espaçonave de foguete, já que ela é uma mistura de helicóptero, submarino e tanque de guerra. Bem maluco, né? Mas querem saber? Ela funcionou. Foi até Marte e chamou a atenção do líder marciano, que enviou dois emissários para roubar os planos da fantástica máquina voadora dos terráqueos. E claro que, de maneira mais atrapalhada possível, o trio mais brilhota do cinema conseguiu impedir a ação dos marcianos. Esse é o enredo do filme Os Três Patetas em Órbita, lançado no patriótico dia 4 de julho do ano de 1962. Mas as aventuras siderais dos Três Patetas não se restringiram a esse longa. Aliás, eles já eram veteranos em viagens espaciais. Em 1959, no filme Heavy Rocket Will Travel, que aqui recebeu o nome de O Foguete Errante, eles foram para o planeta Vênus. A recepção não foi muito amistosa. O trio encontrou uma forma de vida avançada em forma de energia, que destruía todas as formas de vida do planeta. Capturados pelo vilão, o trio teve que enfrentar esse ser que era representado por um cérebro eletrônico cheio de braços. Seus poderes iam desde reduzir as pessoas a ponto de colocá-las numa gaiola para pássaros, criar formas robóticas idênticas aos patetas e até teletransporte. Os Três Patetas contaram com a ajuda de um unicórnio falante que lhes dava informações sobre a ameaçadora forma de vida que aterrorizava os habitantes do planeta Vênus. Para darem partida no foguete e voltarem para a Terra, contaram com a fúria de uma tarântula gigante que soltava fogo pela boca. Um dos principais atores do filme que interpretou o Dr. Ted Benson foi Robert Colbert, que em 1966, integrou o elenco do seriado O Túnel do Tempo como Dr. Doug Phillips. Antônio Mir, para o Sci-Fi do Olá Curiosos. Antônio Mir, para o Sci-Fi do Olá Curiosos.